Diltre faz uma distinção teórica muito interessante no que diz respeito à hermenêutica, colocando-a como uma ciência do espírito. E para isso ele vai fazer uma distinção do que sejam ciências naturais, ciências humanas, e o que ele chama de ciências do espírito. Toda vez que a gente fala de ciências humanas, a gente lembra logo da área de humanas. A gente lembra de sociologia, de filosofia, da área das letras, das artes, das ciências que tratam das humanidades propriamente ditas. Quando a gente fala de ciências da natureza, a gente já se refere a outro tipo de ciências, em que alguns autores incluem, inclusive, as ciências exatas também, como participantes das ciências da natureza. Mas a gente tem a área da biologia, da medicina, a psicologia que fica no meio do caminho entre ciências da natureza e ciências humanas. E várias outras áreas do conhecimento que se envolvem nessas ciências. Só que Dillty vai falar de ciências do espírito, e vai colocar a hermenêutica como sendo uma ciência do espírito. Partindo dessa compreensão, então, a hermenêutica está a serviço do estudo das ciências do espírito. E ele vai nos explicar por quê. Porque, para Dillty, a hermenêutica realiza uma compreensão sobre as expressões da vida do homem. A hermenêutica vai trabalhar, segundo ele, com a vida do homem, com o discurso que corrobora com a vida do homem. Ao passo que as ciências da natureza, ou ciências naturais, não precisam de interpretação, somente de explicação. Ou seja, as ciências naturais, para Dillty, precisam ser explicadas. É o fazer científico clássico que nós já mostramos aqui. O cientista observa um fenômeno, descreve esse fenômeno e analisa esse fenômeno. Vamos explicar, então, o fenômeno propriamente dito. É uma ciência que carece de explicação, de uma descrição para explicar. Já o que ele chama de ciências do espírito, são questões que precisam de interpretação. Ou seja, precisam de algo mais subjetivo. Não se trata de uma ciência tão objetiva assim, mas uma ciência que carece de subjetividades, de interpretação, de processos interpretativos. E para tais, nós precisamos considerar questões que são deveras subjetivas. que levam em consideração o homem propriamente dito. Então, ele vai colocar as ciências do espírito como aquelas que carecem de interpretação e as ciências naturais como aquelas que carecem de explicação. Então, apesar de ter criado uma definição radical e que nem vigorou até os nossos dias, é importante a gente dar esse destaque para Dillty, porque ele promove um aprofundamento da reflexão hermenêutica quando ele traz o homem para o centro no sentido de que ele precisa ser interpretado. E colocou como base, então, a hermenêutica para as ciências do espírito. Mas vamos, então, ver alguns outros tipos de ciências. As ciências humanas, por exemplo, nós não tratamos delas ainda aqui. O que são as ciências humanas? As ciências humanas são um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo o estudo do homem como ser social. Então, quando a gente fala de ciências humanas, a gente está falando de sociologia, a gente está falando de antropologia, de filosofia, até certo ponto da teologia, mas a gente tem que entender que a teologia é uma ciência que não lida com o homem, não tem nada a ver com o homem propriamente dito. Mas as ciências humanas, então, vão lidar com o comportamento do homem, ou seja, o homem como ser social. Por isso que a psicologia flutua também entre as ciências naturais e as ciências humanas. A psicologia fica entre a área médica e a área humana, exatamente por conta disso, porque a psicologia também analisa, de certa forma, nos seus limites, o homem como ser social. As ciências humanas são também chamadas de humanidades. Em Portugal é muito comum chamarmos as ciências humanas de humanidades. Elas reúnem criteriosamente conhecimentos organizados sobre uma produção criativa humana e do conhecimento humano, realizadas a partir de discursos específicos. Então, é analisar o homem a partir do discurso da sociologia, do discurso da antropologia, da filosofia, ou seja, é olhar o homem a partir de diferentes perspectivas no que diz respeito ao homem como ser social, sua ação na sociedade, seus comportamentos na sociedade, suas criações, seus pensamentos. É importante a gente ter em mente que em todos os lugares os seres humanos estabelecem relações uns com os outros. E essas relações precisam ser estudadas, sejam elas de amizade, de afeto, até mesmo relações de poder, são analisadas pelas ciências humanas. Elas buscam, então, compreender como que essas relações, sejam relações de poder, de amizade, de amor, de carinho, de afeto, ou relações até mesmo de trabalho, relações mais frias, digamos assim, de trabalho, como que elas se formam, como que elas se estabelecem, e de que maneira elas vão se estabelecendo ao longo do tempo. Então, assim como a condição humana, elas também possuem um caráter múltiplo, porque abordam características teóricas, como a filosofia e a sociologia, e ao mesmo tempo abordam características práticas e subjetivas do homem. Então, as ciências humanas lidam com o comportamento humano, mas levam em consideração também alguma subjetividade. O que Duthi fez foi tirar a hermenêutica disso e colocar num outro patamar, como ciências do espírito, que é algo característico de sua teoria. E ciências naturais? O que significam essas ciências naturais? As ciências naturais são as matérias científicas destinadas ao estudo de características gerais e fundamentais da natureza. Vejam, enquanto o foco das ciências humanas está no homem, por isso elas se chamam ciências humanas, o foco das ciências naturais, ou ciências da natureza, como o próprio nome diz, está no homem, ou melhor, na natureza, perdão. No ponto de vista das ciências naturais, aspectos como o comportamento dos seres, dos seres vivos, são ignorados, sendo observados e estudados exclusivamente os fatores de ordem naturalmente físicas. Como assim? Para as ciências naturais, não é importante observar comportamentos, mas é importante observar fisicamente como se dão os aspectos daquele ser que está sendo estudado. Então, como é que é o comportamento físico? Vou dar um exemplo. Se você olha para a medicina, existem muitas análises médicas que são fruto de estudos fisiológicos, ou seja, como que o organismo se comporta naquela situação. O que é preciso fazer para que aquela pessoa seja curada? É do ponto de vista natural, do ponto de vista físico. Agora, nós sabemos que em muitos casos, a medicina se confunde com a questão do milagre, com a questão da cura, porque em alguns momentos, o que parece impossível para a medicina, nós sabemos que acontecem milagres e que as pessoas são curadas e são restauradas por outras razões que estão fora do natural, digamos assim, é o sobrenatural. A medicina, enquanto ciência, não vai analisar o sobrenatural. Vai analisar o natural. O que aconteceu com aquela pessoa que estava com aquela doença? Quais foram os comportamentos? Quais foram os medicamentos que surtiram efeito? Por que que surtiram? Por que que não surtiram efeito? A análise das ciências naturais é meramente física, é meramente científica. Então, as ciências naturais, elas vão ter muita relação com o método. O método precisa ser muito bem estabelecido para que essas ciências sejam estudadas, para analisar os objetos de estudo, sendo que esses não podem ter sido criados a partir de intervenção do ser humano. São métodos de estudo que vão olhar fisicamente aquele objeto.